Talvez você já tenha notado que em alguns vídeos que eu faço tem muitas árvores, árvores do fundo, mato, etc. Primeiro porque eu gosto muito da natureza e também a natureza, sendo a o embrião da humanidade, que é vivo tem muito a ver com o assembly, com baixo nível que é o coração do computador, que é onde tudo se reduz o que você vê no computador rodando, tudo termina no assembly tudo termina em linguagem de máquina tudo que é feito até em VB ou DELF ou C tudo termina no assembly, no código de máquina que é a parte mãe do computador Então é... Desta vez eu queria falar sobre o conceito da arte o conceito da arte que que vem a ser a perfeição tudo que fazemos no mundo da informática é uma coisa que nós não buscamos no Brasil que é isso chamado de estado da arte O estado da arte não é só a perfeição do que fazemos mas ele também, quando fazer alguma coisa que é enquadrada no estado da arte podemos também perceber que isso só acontece quando temos amor pelo que fazemos pode parecer muito piegas, até muito fora de moda mas se você não faz alguma coisa com amor, com dedicação ela não atinge uma perfeição absoluta então é... a gente percebe que no Brasil o que é feito aqui é muito diferente do que é feito lá fora nos Estados Unidos não é só uma mera... é perfeição por coisas americanas mas no Brasil as pessoas parecem que não tem uma certa... tem uma certa atenção em fazer produtos não só software também como hardware com maior qualidade é talvez um dos motivos aqui no Brasil existe uma... uma implicação muito forte da política nas vendas de varejo né... se você tem um produto de baixa qualidade se você tem uma boa política você vende mais do que aquele outro que tem um produto de melhor qualidade no Brasil isso é muito forte nos Estados Unidos se você compra um produto de má qualidade você pode trocar rapidamente e ter dinheiro de volta no Brasil não é tão fácil trocar um produto então isso possibilita que empresas mais intencionadas vendem coisas de má qualidade que continuem anos vendendo coisas de má qualidade e aquele que tem um produto melhor não consegue entrar no mercado e ganhar dinheiro e as vezes nem sobreviver realmente os engenheiros não tem o Vs no Brasil né... porque... como sabemos a corrupção no Brasil é muito forte então o Estado da Arte ele envolve você desenvolver aquilo que você acredita ele envolve o engenheiro se formar e ter uma ideia e desenvolver essa ideia e ter uma ideia que ela desenvolva e... e faça algo original né... o Brasil ele... 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 está em perigualdade a qualquer outro país do mundo a Estados Unidos a Coreia do Sul a França a Alemanha e podemos sim fabricar coisas genuínas e qualidade... é... absoluta é... no Brasil há poucas coisas assim a Embraer tem... um sistema de qualidade nacional mas poucas empresas fazem isso uma grande parte é... fazem coisas chamadas nacionais mas o seu coração o seu engenheir é na verdade um produto americano é... travestido com cara brasileira como se fosse brasileiro é... e muita gente acredita nisso e finge todo mundo ganha dinheiro e continua assim eu digo o dinheiro é importante para manter qualquer negócio mas não só o dinheiro mas também um certo ideal de... 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 de fazer algo genuíno melhorar a comunidade melhorar o país alguns empresários jamais entenderão o prazer de você fazer uma coisa genuína e fazer... é... ela bater de frente com algo importado e... vencer outra igualdade é... 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 que as pessoas fazem isso normalmente não são boas com negócios por isso elas acabam na mão de... de pessoas que estão ansiosas por isso no Brasil tem um ditado chamado é... é... os alunos da frente acabam trabalhando com os alunos do fundão né... é... que os alunos aplicados eles normalmente... eles... não conseguem montar um negócio no Brasil viver dele aluno do fundão consegue porque no Brasil normalmente as pessoas mais políticas e sorrateiras conseguem montar negócios eles vêm ter a realidade do Brasil né... então não sabemos como isso vai mudar e isso hoje é uma realidade é... é... o estado da arte é... é... ele pode ser buscado em software muito mais do que em hardware porque em hardware envolve custos envolve estoque né... ele envolve... comprar coisas e importar coisas em software ele se resume somente sentar no computador e fazer o programa e e despender algumas horas né... do nosso tempo então... uma das coisas que eu queria nesses... nesses vídeos de tecnologia do Viscor é disponibilizar a parte do meu conhecimento para que algumas pessoas pudessem desenvolver coisas no Brasil é... de qualidade... é... com amor mesmo é... é... coisa de extrema qualidade e... sem empresta de entrega logo e... tanto é que no canal Viscor e no nosso curso sempre há espaço para perguntas também para aqueles que não sabem o assembly tem uma importância muito grande hoje no mundo é... não só para análise de vírus mas também no mundo econômico né... uma corretora da bolsa de valores se ela não atender todas as aquisições dos seus clientes enviar ordem à bolsa, à Nasdaq, à Bovespa ou ao Anizer qualquer uma os seus clientes eles não conseguem... é... ganhar dinheiro ou pode perder muito dinheiro se sua ordem não for atendida na... no tempo certo né... e o programa é mal feito e atende muito menos cliente na requisição do que um programa bem feito por isso... é... algumas corretoras de bolsa de valores elas pagam muito bem para programadores bons programadores que têm muita experiência que fazem com a de os rechutos extremamente versáteis e ser uma qualidade nós vimos que um programa em DELF ele pode levar 10 vezes mais para processar uma coisa que se fosse feito em C++ ou em C ou em Assemble, muito mais rápido e algumas corretoras perdem dias testando códigos até achar o código mais rápido para fazer um processamento mais para frente no curso de engenharia reversa de Desassemble nós vamos analisar alguns códigos alguns vídeos também para saber como é que um vídeo é feito também como otimizar códigos gerados por DELF pelo VB e pelo C usar códigos compilados em .ez e alterar para saber como otimizar algumas rotinas fazer o programa chegar ao limite da arte e ao limite da qualidade e eu acho que isso é importante também para o Brasil se desenvolver precisamos formar uma mão de obra aqui que possa fazer aqui produtos de extrema qualidade nós precisamos competir de igualdade com os americanos porque podemos fazer isso podemos fazer isso então o estado da arte é uma coisa que pode ser feito com amor mesmo quando nós gostamos do que fazemos realmente a maioria das empresas não busca isso nós podemos buscar isso eu quero com esse canal o viewscore é fazer muita coisa que nos leve a chegar a essa luz da arte a qualidade máxima de algumas rotinas de algumas executáveis para chegar a transacionar alguns dados da maneira mais rápida possível no menor tamanho possível uma das coisas mais interessantes em baixo nível é o executável mutante os antivírus aproveitavam aproveitaram esse recurso para poder se propagar nos executáveis de forma mutante ou seja, ele se propagava em vários executáveis do computador e cada um ele tinha um visual por isso que os antivírus não conseguiam achar o vírus isso era muito complexo de ser analisado e de ter um antivírus realmente que detectasse e removesse isso é feito porque pelo conjunto de instruções que comutados podem gerar milhares de combinações por exemplo, se você bota o valor 5 em EAX você pode fazer um move EAX,5 ou pode fazer isso por destaque fazendo um push faz o EBX é vírgula 5 uma move 5 para ele depois dá um push EBX e um pop EAX também faz o mesmo efeito você pode fazer a subtração você pode botar, por exemplo 0,9 no EAX e depois subtrair 4 o EAX também fica 5 então, há várias maneiras de deixar o EAX 5 então, é assim que o vírus consegue ser mutante ele consegue fazer o mesmo processamento de várias formas diferentes então, ele vai comutando isso então, linha a linha ele faz em cada contaminação a mesma coisa de forma diferente essa é uma das coisas mais interessantes do código ACM então, estudaremos esse fenômeno em uma análise de código no futuro essa é uma das partes muito legais e divertidas da programação de baixo nível se você gosta do universo de engenharia de software para você isso vai além do mundo acadêmico é uma coisa que é a sua paixão e você quer desenvolver coisas nisso no futuro não só no Brasil porque deseja se mudar para Estados Unidos para o Vale do Silício onde tem uma mão de obra muito... uma mão de obra escassa sobre isso lá o salário é de 100 mil dólares anuais até mais e continua no canal se inscreva aqui no canal e recomenda para seus amigos também pode também comentar e fazer perguntas aqui tchau tchau e estão tchau tchau Obrigado.